Lava Jato do Tom. Trabalhamos com polimento cristalizado e higienização. Lavagem simples para carro pequeno a partir de R$ 25,00. Carro médio lavagem simples a partir de R$ 30,00. Temos o serviço de leve trás, funcionando das 8 da manhã até as 7 da noite. Lava Jato do Tom. Rua Mestre Albano, esquina com Edson Castro, bairro Pricumã. Telefones 984094379 ou 99174370. Lava Jato do Tom.